Olá, galera do Itapano, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre anotação científica, conteúdo que está na página 39 do nosso livro didático, combinado? Lembrando, caso haja qualquer dúvida, envia no e-mail lucimaracenaferreira.com Bom, então vamos lá. Página 39. A Notação ou Escrita Científica Cientistas como astrônomos ou os biólogos, os físicos, os químicos e outros costumam trabalhar com números muito maiores e muito menores do que um, formados por muitos algarismos. Para simplificar essa escrita foi criada a Notação Científica, que usa a potência de base 10. A principal utilidade da Notação Científica é fornecer de maneira rápida e simples a ideia da ordem de grandeza de um número, que se fosse escrito por extenso, não daria essa informação de modo tão imediato. Um número na Notação Científica deve ter as seguintes características. Então, atenção nessas características, hein? ser escrito com um produto de dois fatores. Então, são sempre dois fatores. Um dos fatores deve ser o número de 1 a 10, excluído 10. Então, tem que ser um número compreendido entre 1 e 10. E o outro fator deve ser a potência de base 10. Observe os números das informações e como eles são escritos na Notação Científica. A gente tem aí, ó, Urano é o sétimo planeta do Sistema Solar e a medida de distância média entre ele e o Sol é de 2.870.000.000. Vamos lá. Isso mesmo? Coloquei três áreas antes. Então, 2.870.000.000, certo? Bom, como que a gente escreve esse número em Notação Científica? É super tranquilo, gente. Primeiro, eu vou olhar onde que eu posso levar a vírgula de maneira que ela fique com o número compreendido entre 1 e 10. Então, eu tenho que pintar a vírgula até aqui, certo? Então, vai ficar 2,87 vezes 10 elevado. Aí, eu vou contar, pessoal, quantas casas que eu andei daqui até aqui. Então, ó, 3, 6, 9. Ou seja, 10 elevado a 9. Então, a gente tem que isso é 2,87 vezes 10 elevado a 9. Vamos ver outro exemplo. Nesse outro exemplo, eu irei andar com a vírgula até 1,97. Então, vai ficar 1,97 vezes 10. Aí, eu conto quantas casas eu andei daqui até aqui, ó. Então, 3, 6, 9, 12. Portanto, 1,97 vezes 10 elevado a 12. Outro exemplo. Bom, nesse caso, eu vou ter que pintar a vírgula até aqui. Porque se eu paro aqui, dá 43. Tem que ser um número entre 1 e 10. Então, vai ficar 4,3925 vezes 10 elevado a 3, 6, 9, 10. Portanto, 4,3925 vezes 10 elevado a 10, certo? Bom, então, isso daqui funciona com números muito grandes. Porém, também funciona com números muito pequenos. Então, se eu tenho, por exemplo, Vou começar com o que está no livro. É 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Daqui, Até aqui. Então, vai ficar 1,8 vezes 10. Agora, pessoal, Isso aqui é um numerzinho. Eu estou transformando ele num número aqui maior. 1,8 é maior do que esse. Isso significa que o expoente vai ser negativo. Ou seja, Aqui eu estou caminhando na vírgula da esquerda, Para a direita. Então, o expoente fica negativo. Então, eu vou contar quantas casas eu tenho entre essa vírgula e essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, 1,8 vezes 10 elevado a menos 6. Outro exemplo. Bom, aqui eu vou ter que vir com a vírgula até aqui. Então, vai ficar 6,0 vezes 10. 1, 2, 3, 4 elevado a menos 4. Outro exemplo. Aqui, eu vou ter que andar com a vírgula da esquerda até a direita e vai parar em 4,5. Vezes 10 elevado a 1, 2, 3, menos 3. Aqui, eu vou andar com a vírgula até 1. Então, vai ficar 1 ou 1,0 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a 6 também aqui, ó. Menos 6. Sabe? Porque 1 também ficou antes da, depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a menos 6. Então, é sempre isso. Lembrando, se eu estou pegando um númerozão, como os primeiros exemplos, expoente é positivo. Se eu pego um numerozinho, expoente negativo, ok? Então, super tranquilo. Qualquer dúvida que houver, envie para o e-mail. usmaracenaferreira.com Ok? Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.